O tema da nossa palestra de hoje, a química das emoções, moléculas que atuam no comportamento humano. Então eu vou trazer um pouquinho para vocês do meu conhecimento de neurociência e vocês vão entender que hoje, basicamente, o comportamento humano é explicado por meio de substâncias químicas e eu considero um tema bastante pertinente para o momento que nós estamos vivendo, as dificuldades de lidar com o novo, as dificuldades que nós estamos tendo de lidar com a doença, com os problemas que isso vem nos trazendo, com as incertezas e a gente vai falar um pouco sobre isso. Então vamos lá, vamos entender aqui alguns conceitos antes de nós entrarmos a fundo em relação a uma parte um pouco mais química. Eu trouxe aqui para vocês alguns sintomas que diferem a depressão e ansiedade, que quando nós falamos de problemas emocionais, são duas situações bastante características. Então vocês podem ver que existem alguns sintomas que são equivalentes para os dois problemas e a ansiedade, se vocês observarem, alguns pontos característicos é a sensação de perigo, medo. Então vocês podem observar aqui tremores, sudorese, aumento da transpiração, alta frequência cardíaca, sente-se nervoso e impotente. A ansiedade, de certa forma, ela remete a sentimentos negativos e sentimentos que de certa forma remete a insegurança, lidar com a incerteza e ameaças. Então se a gente pudesse classificar um sentimento que caminha junto com a ansiedade, é o medo. E eu gosto de falar um pouco disso porque tem uma conexão muito grande com o nosso momento atual, por conta da pandemia, em saber lidar com as incertezas, em se sentir ameaçado, o medo da gente não saber projetar o futuro, o que pode acontecer e assim por diante. Então, só para que vocês se situem, a ansiedade totalmente relacionada à insegurança. E existe uma outra maneira de nós concentrarmos a ansiedade, que é com foco no pensamento do indivíduo. Então a ansiedade, ela está relacionada com o pensamento totalmente direcionado para o futuro. Aqui vocês podem observar, a gente tem um modelo com foco no foco temporal, o tempo que o indivíduo permanece pensando em determinados momentos. Então se a gente observar aqui, a depressão, nós temos basicamente os pensamentos centralizados no passado. 80% do pensamento totalmente voltado em situações passadas. Enquanto que a ansiedade, se a gente observar, a gente tem mais ou menos aqui, mais de 50% aqui do tempo destinado no futuro, uma parcela até significante também no passado. Mas a maior parte do tempo, o indivíduo tem o pensamento com foco no futuro. E por isso a gente associa muito ao medo e à incerteza. E esse outro modelo que nós colocamos aqui, que seria aquele indivíduo que consegue ter sucesso nas suas escolhas, é aquele indivíduo que ele está com o pensamento focado em tempo presente. A maior parte do foco temporal dele destinado em tempo presente. Então só para que vocês comecem a se situar, uma pessoa que fica longos períodos com foco no futuro, é uma pessoa que pode estar sofrendo aí de ansiedade. E os sentimentos aí característicos é o medo e incerteza. Vamos entender aqui alguns pontos. A gente está falando de química das emoções, mas o que é emoção? Emoção não é a mesma coisa que sentimento. A emoção, ela reflete um comportamento. A emoção, ela é a forma como o indivíduo reage a um estímulo do meio. Então eu coloquei esse exemplo aqui. O que acontece nesse exato momento se entrar um leão aqui na sala onde estou? Muito possivelmente eu vou tentar fugir, vou tentar correr. Ou seja, é a maneira como eu respondi a um estímulo do meio. Então por isso nós chamamos a emoção de um comportamento. Que estímulo foi esse? Avistar o animal, sentir o cheiro do animal, escutar as pegadas do animal. Tudo que de certa forma me remeter ao animal, vai fazer com que eu tenha uma reação. Então eu recebo um estímulo do meio e automaticamente eu vou reagir de alguma forma. Essa reação, ela pode ser positiva, como de me fazer com que eu tenha uma ação, como também pode ser algo que vai causar uma certa inibição. Mas como que o nosso cérebro, ele entende que eu preciso fugir, que eu preciso reforçar uma ação? Como que esse comportamento, ele é condicionado? Então vamos pensar o seguinte, eu tenho uma criança, o cérebro dessa criança, a parte emocional dele já está desenvolvida, mas essa criança ainda não teve experiências. E é por meio dessas experiências que nós vamos formando alguns registros ali emocionais. Então essa criança, ela está em casa e de repente chega um gatinho, um animalzinho, e ela tenta tocar nesse animal. Quando isso acontece, o animal, ele tem uma reação e ele arranha a criança, tá? É só um exemplo, só para que vocês entendam. O que que acontece? O fato do animal ter atacado a criança de certa forma, isso vai fazer com que ela libere substâncias químicas, e essas substâncias químicas vão atuar como um marcador químico que confere aquele evento como um evento, né, de uma característica negativa, né? Ou seja, a criança, a próxima vez que ela ver o gato, sentir o cheiro do gato, ou tiver qualquer estímulo que remeta ao animal, vai fazer com que ela tenha um comportamento muito possivelmente de fuga, tá? Então só para que vocês entendam, esses registros emocionais, eles são formados a partir da ocorrência de eventos, de experiências, e em função do resultado que essa experiência trouxe, o nosso cérebro vai produzir substâncias químicas que vão atuar como marcadores. E quanto mais experiências eu vou tendo ao longo da minha vida, mais registros eu vou formando, né, mais registros emocionais ali nós vamos formando. E isso vai resultar no que nós chamamos de comportamentos automáticos, tá? Então, sempre que a gente falar em emoção, entendam como um comportamento. A emocionalidade, ela é o conjunto de respostas que o nosso organismo vai ter frente a esse comportamento, tá? Então, é interessante a gente observar isso. Quando a gente fala em emoção, a emoção ela é um comportamento, mas não é só o comportamento que é alterado, de certa forma, no meu corpo, né? Nós temos alterações fisiológicas, nós temos alterações químicas no nosso corpo e assim por diante. Todo esse conjunto de alterações, né, que o meu organismo vai ter em resposta, é o que nós chamamos de emocionalidade. O sentimento, ele é produzido, ok? E ele é uma forma como nós interpretamos essa emoção. Então, emoção é o comportamento e o sentimento é a forma como essa emoção vai ser interpretada. Para cada sentimento, nós temos uma expressão facial característica e uma postura corporal também característica. Aqui eu coloquei para vocês expressões que remetem o medo e a raiva. Vocês vão ver que eu vou falar bastante disso hoje, porque tem muita relação com a ansiedade, por exemplo, tá? Esses dois sentimentos, tá? E se vocês observarem, né, como que caracteriza o medo? Então, o óleo é regalado e a pessoa tende, né, a jogar um corpo um pouco para trás, porque o medo está relacionado com a fuga. A raiva, a gente já observa aqui a testa franzida, né, esse enrugamento aqui entre os olhos, tá bom? E existem outras expressões, como a tristeza, né, o rosto um pouquinho caído, a alegria, que a gente já vê aqui o sorriso sendo formado, né, a surpresa que está relacionada, né, com as sombrancelhas mais levantadas, o nojo e assim por diante. Essas expressões que eu estou mostrando aqui para vocês são expressões tipicamente humanas, tá? Ou seja, se eu tenho um indivíduo que nasceu num grande centro urbano e um indivíduo que nasceu, né, num ambiente totalmente ainda primitivo, no meio da selva, de uma floresta, essas duas pessoas são seres humanos e vão apresentar as mesmas expressões, tendo ou não contato, porque são características nossas do ser humano, tá? Então, para cada sentimento, nós vamos tender a ter uma expressão e uma postura corporal. Por quê? Porque também isso é fruto, ok, da maneira como nós vamos responder a esse estímulo. Eu estou mostrando para vocês esse estudo, né, na verdade, um experimento, que é o experimento de Duchenne. O que ele fazia? Ele conectava eletrodos na face de alguns indivíduos, né, esse experimento era feito numa barbearia, Então, as pessoas estavam ali cortando o cabelo e eram submetidas aí, né, eram conectados esses eletrodos nas suas faces. E o que acontecia? Esses eletrodos promoviam alguns estímulos elétricos que faziam com que tivesse alguma movimentação na musculatura do indivíduo. Então, muitas vezes, o indivíduo chegava lá triste, chateado, mas os estímulos elétricos causados pelo experimento provocavam um sorriso. Esse sorriso não era um sorriso natural, era um sorriso provocado por meio dos estímulos elétricos. E o que é interessante é que muitas pessoas que se submetiam, né, a esse experimento, relatavam uma mudança de sentimento por conta da mudança das expressões faciais, tá? Esse experimento, na realidade, ele nos marca que a mudança na expressão facial, ela ocorre primeiro do que o sentimento. Então, a emocionalidade, a gente tem todo um conjunto, né, de transformação no indivíduo, mas a primeira alteração ocorre por meio da expressão facial, depois que nós vamos ter um sentimento. Então, aqui, só pra que a gente entenda o que que vem a ser a emocionalidade. Então, a gente tem um evento, ou seja, tem um estímulo do meio, é o sabor, é o cheiro, é algo que eu, né, é um som, por exemplo, é um estímulo visual, né, eu tenho um estímulo do meio. Esse estímulo do meio vai fazer com que nós tenhamos respostas na nossa musculatura e essas respostas na musculatura vai alterar a minha expressão, né, vai alterar a minha postura, de certa forma, vai levar a uma alteração de comportamento, tá? E eu também tenho uma resposta no meu sistema nervoso autônomo que vai causar manifestações fisiológicas. O que que seria isso? Ah, o coração acelera, a pupila dilata, frio na barriga, eu começo a transpirar mais, né, eu começo a respirar mais profundo, tudo isso são manifestações fisiológicas. E, além disso, nós também temos algumas manifestações no nosso sistema endócrino, ou seja, liberação de hormônios e até mesmo de neurotransmissores, ou seja, eu vou ter uma resposta química aqui. Então, é interessante a gente observar isso, né? Nós temos, basicamente, três alterações na musculatura, que vai me dar uma expressão facial e um comportamento diferente, manifestações fisiológicas e também em relação à produção de substâncias químicas. E tudo isso, de certa forma, vai resultar num sentimento, que é o que vai fazer com que a pessoa consiga identificar o que que ela está sentindo, tá? Aqui eu separei pra vocês duas moléculas, né, adrenalina e cortisol, que são substâncias liberadas pelas grândulas suprarrenais. Essas substâncias, elas são liberadas no nosso organismo quando nós passamos por um grande estresse físico ou mental, né, um grande esforço físico ou mental. E aqui tem alguns sintomas, né, algumas manifestações fisiológicas, vamos dizer, que ocorrem quando essas substâncias são liberadas. Então, a pupila do indivíduo dilata, nós temos, né, a vasoconstrição, ou seja, os vasos sanguíneos se contraem, então a pessoa fica com a pele mais pálida, tá bom? Os músculos se tensionam, a transpiração aumenta, respiração mais profunda, aumento dos batimentos cardíacos, eleva o nível de açúcar no sangue e o ritmo da digestão diminui, tá? E aí eu pergunto pra vocês, vocês já sentiram esses sintomas aqui sem que um grande estresse físico ou mental acontecesse? Já pararam pra pensar nisso, né? E a gente vai entender por que que essas alterações, de certa forma, elas acontecem, tá? O que ocorre é que nós acionamos um sistema que nós chamamos de sistema de luta ou fuga, tá? É um mecanismo na realidade de defesa do nosso organismo, né? É um instinto de sobrevivência que sempre vai ser ativado quando nós estamos numa situação de perigo, tá? E aí vocês falam, mas o que seria uma situação de perigo? Biologicamente falando, perigo seria algo que vai comprometer a sua integridade física. Então, o ataque de um animal peçonhento é uma situação de perigo, ok? Mas, esse sistema, ele também pode ser ativado quando nós temos riscos e perigos imaginários. E aí a gente vai entender um pouquinho a diferença entre esses dois. vamos pensar o seguinte, eu estou no meio de uma floresta, né? E de repente eu avisto um animal peçonhento ou eu avisto uma cobra. Meu sistema de luta ou fuga vai ser ativado. E eu começo a ter esses sintomas aqui. A minha pupila dilata porque eu preciso enxergar melhor. Os vasos sanguíneos eles vão se contrair, tá? E por quê? Porque quando eu estou numa situação de risco, existe risco de cortes, tá? E se eu tiver um corte, o risco de hemorragia vai ser menor. Os músculos se tensionam porque eu preciso fugir daquele animal, né? Começa a transpirar mais, uma respiração mais profunda, o coração acelera, começa a liberar mais açúcar no sangue e todo o meu organismo ele vai ficar centralizado em me manter vivo e me salvar daquela situação de perigo. Então, se eu ingerir um alimento alguns minutos antes, essa digestão, ela começa a... o ritmo começa a ficar bem mais lento, tá? E por quê? É como se o cérebro mandasse uma resposta. Olha, para tudo aí no nosso organismo porque tem algo muito sério acontecendo e nós precisamos direcionar todas as nossas forças e as nossas energias para combater isso. é dessa forma que o nosso corpo reconhece uma situação de perigo e a função do sistema de luta ou fuga é garantir a sua sobrevivência. Então, quando eu avisto um animal peçonhento, todos esses sintomas aqui vão acontecer comigo, tá? E eles são benéficos dentro dessa situação, tá bom? E o que acontece na realidade, né? Sempre que eu estou numa situação de risco, avistei a cobra ou eu fujo do animal, né? Se der tempo eu vou fugir do animal e se não der tempo eu vou entrar em luta, né? Se o animal me atacar antes eu vou entrar em luta corporal com o animal. Por isso que nós chamamos de sistema de luta ou fuga. Qual é a diferença dessas duas situações em relação ao comportamento? A fuga está associada ao sentimento do medo. Então, se a gente observar nas expressões que eu mostrei pra vocês, né? Sempre que nós fugimos de algo, né? Está relacionado à identificação biológica de uma situação de risco. Quando o nosso organismo observa que não é possível, que não dá mais pra fugir, o animal me atacou, mais cortisol vai ser fornecido, mais hormônios ali são liberados e a gente chega num estado que seria o característico da raiva, né? Que é uma combinação de substâncias químicas que vai fazer com que você entra em luta. Então, a luta está associada ao sentimento de raiva e a fuga está associada ao medo, tá? E várias substâncias químicas, né? Vão ser liberadas e o nosso corpo está sendo preparado para lutar ou fugir do perigo. Mas vejam que interessante. Quando eu começo a passar por isso repetidas vezes, eu posso desenvolver, tá? Até uma diabetes, né? Por aumentar o nível de açúcar no sangue. como eu também posso ter problemas, né? De digestão, dores de estômago. Nada do que nós estamos falando aqui é ruim se eu realmente estou numa situação de perigo real e não imaginário. Só que a grande questão é muitas pessoas acionam esse sistema de luta ou fuga sem que elas estejam passando por um perigo realmente real. Muitas vezes nós temos perigos que são imaginários. Por exemplo, quando você vai fazer uma prova, um concurso público, quando você vai para uma entrevista de emprego, ministrar uma aula e uma palestra e você começa a sentir aquele nervoso, aquele medo, aquele frio na barriga. Você acabou de acionar o seu sistema de luta ou fuga e todas aquelas alterações que nós colocamos vão acontecer com você. Outro ponto que é importante, o cortisol liberado ele acaba atingindo uma região do nosso cérebro que é rica em receptores de cortisol e essa região ela é responsável pelas nossas memórias. Então, sempre que esse sistema ele é ativado, você começa a ter brancos de memória. Então, eu vou fazer uma prova, eu fico nervosa, eu fico estressada, eu não consigo ter raciocínio lógico. eu não consigo resgatar aquilo que eu sei. E aí, aquele momento passa e consequentemente você lembra de tudo, de todas as respostas, por que eu não falei isso, por que eu não respondi aquilo. Simplesmente porque quando o nosso sistema de luta ou fuga é ativado, nós não temos raciocínio lógico, nós agimos por impulso, nós agimos por comportamentos automáticos. e um desses pontos, uma das características, um dos sintomas são os brancos de memória. Então, isso aqui é muito interessante, porque nem sempre nós acionamos isso em riscos que são realmente reais. E o excesso de cortisol, lembrando que nós temos uma liberação de cortisol nesse processo, o excesso pode trazer alguns danos à saúde. Então, aqui eu coloquei para vocês a doença de Cuxim, que aqui está caracterizado realmente por uma grande quantidade de cortisol liberada, então, o indivíduo que ele passou por diversos momentos de estresse, de ansiedade, de nervosismo ao longo da vida. Então, aqui a gente vê alguns sintomas que são as bochechas avermelhadas, acúmulo de gordura no abdômen, estrias, muitas vezes no abdômen, perda de massa magra, então, muitas vezes as pernas e os braços afinam, tá? Osteosporose, então, a coluna fica um pouco, né, aqui envergada, tá? E um outro ponto que eu gosto de chamar a atenção também, é que uma vez que o cortisol ele é liberado, que esse sistema ele é ativado, quando nós falamos num risco, né, imagina um homem caçando na floresta e tudo mais, quando nós estamos numa situação de perigo verdadeiro, existe riscos de cortes e uma das formas que o nosso organismo utiliza, né, pra cicatrizar esses cortes é desenvolvendo inflamações. Então, é muito comum em períodos de grande estresse ou de nervosismos aí, né, seguidos, de você começar a desenvolver inflamações pelo corpo, né, então espinhas, alergias e assim por diante, tá? E a gente também tem uma queda, né, uma baixa da imunidade, também existem efeitos no sistema imunológico. Então, o que eu quero mostrar pra vocês é, tudo isso que nós estamos discutindo até esse momento, é algo que, com a pandemia, né, essas situações têm ficado mais intensas, com o medo, né, o pensamento centrado no futuro que a gente não sabe como vai ser, ok? Mas, de certa forma, todo esse quadro, ele não vai contribuir pra que realmente nós possamos ter as melhores soluções nesse momento, porque eu não consigo ter racionalidade e também posso ter problemas de baixa imunidade, que não seria nada interessante dentro desse momento, né, que nós estamos vivendo e claro que em momento algum. Então, só pra que vocês entendam, né, o foco, muitas vezes, o pensamento, muitas vezes, em condições futuras, o medo e a incerteza, ele não vai nos levar a uma condição na qual nós conseguimos extrair o nosso melhor, tá? Aqui eu tô mostrando pra vocês a representação do cérebro humano e a gente tem as amígdalas, né, essas amígdalas não são as amígdalas que ficam localizadas aqui próximo da garganta, tá? É a amígdala aqui do nosso cérebro e a amígdala, ela é uma parte do cérebro que é responsável, tá bom, por detectar ameaças. Então, a função, né, uma das funções do nosso sistema emocional é garantir a nossa sobrevivência. Por isso que muitas vezes a gente fala que o cérebro emocional, ele é muito mais rápido, né, as informações são processadas muito mais rápidas do que as informações racionais, tá? A amígdala, como ela fica numa região bastante privilegiada, a informação, uma vez que ela é detectada, a informação chega facilmente em toda, né, se distribui facilmente por todo o cérebro, né, nós chamamos a amígdala como um radar para ameaças, tá? Sempre que essa amígdala, ela é ativada, o nosso sistema de luto ou fuga também vai ser ativado, todas aquelas alterações acontecem, nós não temos raciocínio lógico e a pessoa, ela passa a ser dominada por sentimentos negativos, tá? Então, angústia, raiva, medo, né, sensação de estar ameaçado, tudo isso é característico da ativação da nossa amígdala, né? E a consequência disso é um conjunto, é um padrão de pensamento que nós chamamos de pensamentos sabotadores, né? O que que são esses pensamentos sabotadores? São padrões mentais automáticos, tá? Crenças, muitas vezes, que as pessoas têm que de certa forma estão associados a sentimentos negativos, né? São pensamentos, são padrões mentais que nos remetem à sobrevivência. Não tem nada de errado nesse tipo de pensamento desde que nós realmente estamos vivenciando uma situação de perigo, é isso que precisa ficar muito claro. Se eu estou passando por uma situação de perigo só imaginário, eu vou fazer uma prova, né? Quando eu vou fazer essa prova, ninguém vai me machucar. Isso é um exemplo de um perigo imaginário. Eu vou prestar um concurso, eu vou para uma banca de concurso, por exemplo, isso é um perigo imaginário, tá? Ninguém vai te machucar, ninguém vai comprometer a sua integridade física. E se você ativar esse sistema, né? Se você ativar a sua amígdala e como que você sabe disso por meio de sentimentos negativos, do medo, tá? Consequentemente, você não vai conseguir extrair o seu melhor por conta do que nós chamamos dos brancos de memória. Nós temos estudos, né? Por ressonância magnética, que é muito interessante, que mostra que quando a pessoa ela está, né? Com o sistema de luta ou fuga ali ativado e com esses pensamentos sabotadores, diferentes regiões do cérebro são ativadas. E quando nós estamos utilizando a mente ao nosso favor, que é o que nós chamamos de modo sábio, né? A pessoa acaba sendo dominada por sentimentos que são positivos e outras regiões do cérebro são ativados, tá? Sempre que nós adicionamos o sistema de luta ou fuga, sempre que a nossa amígdala ela é ativada, nós ligamos o modo sobrevivência do nosso cérebro e isso resulta em comportamentos automáticos, muitas vezes comportamentos impulsivos e comportamentos sem racionalidade, tá? Então, por isso que nós chamamos de uma mente nos sabotando, né? Ou seja, eu tenho algumas atitudes achando que aquilo vai gerar o meu melhor, mas aquilo na realidade está fazendo, né? Com que eu não tenha uma ação positiva. É possível medir isso matematicamente, tá? Nós chamamos de QP, que é o consciente de inteligência positiva, que ele mostra a porcentagem do tempo que uma pessoa utiliza a mente ao seu favor e a porcentagem do tempo que essa pessoa permanece nesse modo sobrevivência, né? Com o sistema de luta ou fuga ativado. Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma reunião amanhã e nessa reunião você vai fazer uma apresentação para toda a sua equipe, tá? O que que acontece? Uma pessoa que ela não está com o sistema de luta ou fuga ativado, ela começa a ter sentimentos positivos e pensamentos no sentido, ah, eu vou preparar minha apresentação hoje, vou dar o meu melhor, se eu errar, eu vou aprender com os erros e assim por diante. Essa pessoa começa a ter pensamentos que vão condicioná-la a uma ação. Agora, quando você ativa o seu sistema de luta ou fuga, né, começa a vir aquele frio na barriga, a pessoa acorda às três da manhã ansiosa, pensando em diversas coisas que vão acontecer e que vão dar errado na reunião, né, isso é o que nós chamamos do cérebro sabotador. Então, eu tenho um conjunto de pensamentos ali, a pessoa está gastando energia ali pensando, porém, são pensamentos que não levam a uma ação, né, são simplesmente pensamentos que vão colocando esse indivíduo cada vez mais para baixo, cada vez mais desanimado e ele começa a se intoxicar quimicamente. Lembre-se sempre que dentro desse, né, desse sistema, a gente tem uma grande liberação aí de adrenalina e cortisol, tá? Então, hoje a gente tem esse cálculo matemático, tá, que é o coeficiente de inteligência positiva, que é o QP, e ele é medido por meio de sentimentos que o indivíduo está vivenciando, né, sentimentos que são negativos, remetem ao modo sabotador, ou seja, sistema de luto ou fuga ativo, tá bom? e sentimentos positivos é o que nós chamamos da mente mais racional, da mente mais sábia. Então, esse QP, ele é o cálculo da porcentagem, né, de sentimentos gerados pelo cérebro do indivíduo quando ele atua em modo sábio contra os sentimentos gerados, né, porque nós chamamos de modo sabotador. E muitas vezes ele pode ser, sim, utilizado como uma medida de felicidade, tá? Quem tiver curiosidade aí, quiser fazer esse teste, nesse livro Inteligência Positiva, vocês podem procurar aí no Google, tem um link disponível para que vocês possam estar fazendo esse teste, né? A gente diz que um ponto de virada é uma pessoa que tem um QP de pelo menos, tá, 75%, ou seja, uma pessoa que realmente consegue utilizar a mente ao seu favor e não permanece, né, com base no que nós chamamos dos instintos humanos, né, que seria sistema de luta ou fuga aí ativado, tá? Então, é bastante interessante até mesmo para você conseguir medir, né, questão de sentimentos negativos, medo, ansiedade, tudo isso não vai te levar à racionalidade, tá? E aí, vocês devem estar perguntando, mas como que eu lido com isso, né, eu tenho medo, eu ativo meu sistema de luta ou fuga o tempo todo, como que eu desligo, né, esse sistema de luta ou fuga, esse modo sabotador e aciono o meu modo sábio? Então, aqui a gente começa a falar um pouquinho de gerenciamento das emoções, tá? Hoje, existem estudos que mostram que 80% do desempenho de uma pessoa ao longo da vida, né, do sucesso que ela tem ao longo da vida depende da maneira como ela gerencia as emoções e não de conhecimento técnico. Apenas 20% está associado ao conhecimento técnico. Eu não estou dizendo que o conhecimento técnico não é importante, não é isso, mas o nosso comportamento, a maneira como a gente gerencia as nossas emoções é responsável por uma grande parte dos nossos resultados, tá? Isso é bastante interessante de vocês observarem porque eu acredito que muitos de vocês conhecem pessoas que são muito inteligentes, tem muito conhecimento técnico, mas às vezes não consegue uma aprovação no concurso, não consegue ministrar uma aula, não consegue falar em público, não consegue passar numa entrevista de emprego, simplesmente porque todos esses eventos envolvem gerenciamento das emoções, tá? Então isso é bastante interessante. O primeiro pilar que nós falamos da inteligência emocional é você saber identificar aquilo que você está sentindo. Então lembra que eu mostrei os sentimentos, as expressões faciais, isso é super importante, tá? O segundo aspecto é como que você lida com essa emoção. Então, por exemplo, você identificou que você está com medo e que não é um medo real, é um medo imaginário. Fui fazer uma prova, tô com frio na barriga, tô nervoso, tô ansioso, né? Estou com medo. Ou seja, esse sentimento não é condizente ao momento que eu estou vivenciando. Então eu preciso conseguir me recuperar daquilo que tá me atrapalhando, tá? Então isso é importante, né? Não iniva as emoções, mas entenda o que ela quer dizer e veja se ela está adequada à situação. Então esse é um outro pilar que nós falamos da inteligência emocional, tá? Como que a gente consegue lidar com isso? Existem alguns exercícios, né? Que nós chamamos de exercícios de atenção plena, tá? O que que são exercícios de atenção plena? São exercícios que de certa forma vai fazer com que você tenha atenção em algo e isso desativa a nossa amígdala. Um exemplo muito simples que eu vou dar pra vocês. Eu tô aqui com uma caneta nas mãos, tá? O que que eu posso fazer com essa caneta? Se eu simplesmente mexer essa caneta e começar a observar o movimento dela, contar quantas vezes ela se movimenta, isso seria um exercício de atenção plena, tá? A sua respiração, se você respirar e soltar o ar e começar a contar quantas vezes você faz isso, se você começar a caminhar, contar os passos, são exercícios de atenção plena. Qualquer exercício de repetição, ok? Vai fazer com que você comece a desativar a amígdala e comece a trabalhar o lado do cérebro mais racional, tá? Então, esse aqui é um dos primeiros pontos. Conseguir identificar o que eu tô sentindo, verificar se aquilo que eu tô sentindo é condizente com o momento, se não for, eu preciso saber sair dessa situação, tá? E um outro exercício também que é muito colocado, é a questão de você começar a extrair o positivo do negativo, o que que seria isso? É um exercício mesmo de praticar, de você começar a notar coisas que foram positivas, que aconteceu ao longo do seu dia, dentro de situações que não foi agradável pra você, tá? Então, algum acontecimento que deu errado, que não deu como você, que você não foi como você gostaria que fosse, mas o que que você conseguiu extrair de positivo? O que que você aprendeu com isso? Esses exercícios, eles parecem simples, mas são exercícios que permitem com que a gente utilize, com que a gente exercite o lado do cérebro que trabalha a racionalidade. Então, são exercícios que vão ajudar, né, de certa forma, a desativar a amígdala. Se você desativa a amígdala, você consegue sair do sistema de luta ou fuga, tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos pra vocês, que eu acho muito interessante quando a gente fala das posturas corporais, né? Como eu mostrei pra vocês, o primeiro estímulo, né? A primeira resposta que nós temos para um estímulo do meio é a mudança na musculatura. Então, eu tenho mudança na expressão facial e na postura corporal. Então, sempre quando nós temos uma, de certa forma, um momento de vitória, né? Que o indivíduo se sente vitorioso, empoderado, existe esse movimento de abertura dos braços em V. Então, se a gente observar, tem estudos feitos com atletas, tá? Toda vez que um atleta, ele vence uma competição, naturalmente, ele faz esse movimento com os braços e a gente observa isso, inclusive, em animais, né? A abertura das asas, no caso de aves, por exemplo. E quando eu falo aqui de atletas, é interessante a gente observar, porque existem estudos feitos, inclusive, com pessoas que são deficientes visuais, por exemplo, e elas também têm esse movimento. Sempre que ocorre a vitória, o levantamento dos braços em V, tá? E existem outras posições características, né? Uma pessoa que está meia depressiva, entristecida, ela tende a ter um corpo mais retraído, tá? Então, a depressão, a tristeza, os ombros baixos, segurando a cabeça, e uma pessoa que está animada, que está motivada, ela tende a ter uma postura mais ereta, o peito para frente, né? Os ombros aqui erguidos, uma postura sempre mais para cima. Existe um estudo da professora M. Cud, até coloquei aqui o artigo para vocês visualizarem, que ela faz um estudo mediante as posturas, tá? Então, as pessoas permanecem, né? Em algumas posturas que ela chama, né? De posturas de empoderamento, com os braços erguidos, a posição aqui da Mulher Maravilha, com o peito para frente, né? Uma posições que são um pouco mais eretas, e outras posições mais retraídas, que remetem aqui à questão um pouco mais depressiva. E essas pessoas, elas tiveram a saliva coletada, né? antes de estarem nessas posições e após dois minutos de permanência em determinadas posições, tá? E o que é interessante é, quando as pessoas se mantinham em posições de empoderamento, com os braços erguidos, o peito para frente e tudo mais, a gente observa uma redução de 15% do cortisol, lembrando que o cortisol está associado ao medo, ao sistema de luto fuga e um aumento de 20% do testosterona, né? E a testosterona de certa forma está associada ao empoderamento. Então, esse estudo da professora M. Kandi de Harvard, ele reforça ainda essa questão que nós podemos mudar, tá? A produção de substâncias químicas que estão relacionadas ao nosso comportamento quando nós realizamos mudanças de postura e de expressão facial. Então, forçadamente, eu posso mudar a minha postura por um determinado período, com isso, a produção, né, de substâncias químicas, de hormônios e de neurotransmissores pode ser afetada e, consequentemente, eu tenho uma mudança no estado emocional e dentro dessa mudança emocional existe uma mudança de sentimento. aqui eu tô mostrando pra vocês a mesma pessoa com diferentes posturas. Nessa posição aqui, olha, retraída, né, totalmente pra baixo e tudo mais, o que que tem de diferente entre cada uma dessas situações? O estado emocional dela. Se o estado emocional está diferente, a produção de substâncias químicas é diferente e, consequentemente, as alterações fisiológicas dessa pessoa também é diferente. Resumindo, a performance desse indivíduo depende, sim, dessas posturas. Então, apesar de ser a mesma pessoa, eles estão com posturas diferentes, então, a performance e os resultados, eles vão variar de postura pra postura. Com certeza, com essa postura aqui, essa pessoa vai ter resultados muito melhores do que com uma postura dessa forma. Aqui, ela está num quadro que dificilmente ela vai conseguir acionar a sua racionalidade, né? E aqui, a gente tem outros exemplos, né, de posições que, de certa forma, mostra que a pessoa pode estar num estado aí de empoderamento, né? Os braços na cintura, quando um atleta, né, vence uma prova, a gente observa os braços em V, né, que representa aí um padrão corporal de vitória, tá? Esse, esse outro exercício, né, de você fazer esse movimento aqui com os braços, tá? Existem estudos que mostram que permanecer por dois minutos nessa posição, você também tem, né, a elevação do testosterona e diminui o cortisol, né? E o entusiasmo, que é esse movimento, aqui, né, de vibração, né? E repetições aqui, de 30 repetições aí num determinado intervalo, também pode ocasionar aí alterações nas substâncias químicas. Inclusive, a gente tem um material, quem se interessou aí sobre as posições, a gente tem um material no nosso grupo do Telegram, né, no meu grupo do Telegram, e vocês podem acessar ali o grupo pra ter acesso a esse material, tá? Tem um PDF que ele mostra os exercícios, como que você pode mudar o seu estado emocional, né, por meio de exercícios, por meio de alterações na postura, tá? Então, tem muitos estudos hoje com foco nisso, né? Se a emocionalidade começa com mudanças na musculatura, mudanças na postura, então, se eu mudar a postura, eu consigo mudar a produção de substâncias químicas, tá? Então, isso é interessante. Um outro pilar aqui, também, que está relacionado com a inteligência emocional, é a motivação, que é o que fala-se muito isso, inclusive no ensino, né, como que eu tenho aluno motivado, como que eu tenho aluno empenhado, e assim por diante. Isso está relacionado ao gerenciamento das emoções, e está relacionado com uma molécula chamada dopamina, né, a gente vai falar um pouquinho do que nós chamamos de sistema de recompensa cerebral, né? Então, o que é ter motivação? É eu conseguir colocar as minhas emoções a serviço de uma meta, de alguma coisa que eu desejo, tá? Seja passar no mestrado, seja terminar a faculdade, seja passar num concurso, e assim por diante. Muitas vezes, a gente sabe o que fazer, a gente sabe que precisa estudar, mas você não tem motivação. Então, simplesmente saber o que tem que ser feito, não é a única coisa necessária. Eu também preciso direcionar, né, o meu corpo para que eu consiga a realização dessas tarefas, tá? Então, é interessante porque o nosso sistema de recompensa cerebral, como que ele funciona? Toda vez que nós temos temos um estímulo, algo que remete a uma sensação de prazer ou de bem-estar, o nosso corpo, ele produz dopamina. Então, por exemplo, vamos pensar numa criança que nunca comeu um chocolate na vida. Essa criança está comendo chocolate pela primeira vez. Então, eu dei o chocolate para essa criança. se ela ainda não experimentou, ela ainda não tem uma experiência com o chocolate, ela não tem um registro no cérebro sobre aquela informação. Então, o que que acontece? Ela comeu o chocolate, sentiu uma sensação de bem-estar, de prazer pelo açúcar, as calorias ali liberado e, consequentemente, o meu cérebro começa a liberar dopamina. Isso significa que essa criança agora tem um marcador. Ela comeu o chocolate, sentiu prazer, o cérebro produziu dopamina. A dopamina funciona como um marcador químico que ela precisa buscar por esse chocolate de novo. Como que isso funciona? Comer o chocolate a primeira vez isso poderia ser uma Coca-Cola, qualquer outro alimento. Quanto mais prazer, quanto mais saciedade, quanto mais bem-estar, quanto mais calorias tem esse alimento, mais dopamina vai ser liberada. A dopamina é o que nós chamamos de recompensa. Então, eu tive a liberação de dopamina. Aí, num segundo momento, essa criança abriu a geladeira e viu uma caixa de bombom ali na geladeira. Ok? Ela teve um estímulo. O que que é o estímulo? O estímulo foi visualizar a caixa de bombom. Isso é um estímulo. A partir do momento que ela tem esse estímulo, ela já experimentou o chocolate. Ela já tem um registro ali, um marcador químico, ok? Que vai falar pra ela que aquilo ali é benéfico. Tá? E aí, consequentemente, libera a dopamina e essa criança começa a ter desejo, a ter vontade de comer o chocolate. Tá? Se ela não conseguir comer o chocolate, essa dopamina cai e aí vem aquela sensação ruim. Tá? Se ela conseguir comer o chocolate, a dopamina aumenta novamente, que é a fase de recompensa. Tá? Tudo isso acontece e isso vai remeter a comportamentos automáticos. Né? Então, às vezes, eu tenho um chocolate aqui e uma maçã. Naturalmente, eu vou comer o chocolate num comportamento automático, porque eu já tenho registro ali no meu cérebro de que aquele alimento libera, né, calorias. E é muito interessante porque a função do sistema emocional é manter a nossa sobrevivência. Então, nos condicionar a alimentos mais calóricos, se nós pensarmos num homem que vive na floresta, que caça, né, que vive ainda de uma forma primitiva, você buscar por alimentos mais calóricos é uma forma de garantir a sobrevivência. Tá? Tudo isso que eu estou mostrando aqui pra vocês, eu dei esse exemplo com alimentos, mas isso acontece o tempo todo com qualquer outras coisas que nos fornece prazer. Então, por exemplo, eu tô aqui com o meu celular em mãos, e no celular eu recebo mensagens, acesso redes sociais e assim por diante. Então, cada vez que acende uma luzinha, que o celular vibra, que o celular toca, é um estímulo que eu tô recebendo. Ok? E nesse estímulo eu vou ver uma mensagem, eu vou ter um entretenimento aqui. Então, utilizar o celular, tudo aquilo que nos dá prazer, acessar o celular, conversar com alguém, né, estar no ambiente agradável, ouvir uma música, comer alguma coisa gostosa, né, atividade sexual, tudo isso são fontes de prazer, são fontes de dopamina, tá? Então, é muito interessante porque o tempo todo nós estamos recebendo diversos estímulos. Eu gosto de falar muito isso pra quem é professor, porque o aluno chega em sala de aula com o celular e, consequentemente, ele tá recebendo estímulos do celular, estímulo do professor apresentando a aula, qual é o estímulo que vai ganhar a atenção dele? Aquele estímulo que der uma maior recompensa, aquele estímulo que gerar uma maior carga de dopamina, tudo isso são comportamentos automáticos, né, então, o tempo todo a gente vai estar recebendo uma diversidade de estímulos. Eu tenho vários alimentos aqui pra eu escolher, tenho vários estímulos visuais, eu vou naturalmente buscar por aquele que vai me gerar uma maior carga de dopamina. Então, sempre que a gente fala em vícios químicos, né, como uso de drogas e tudo mais, como também hábitos, né, comportamentos automáticos que nós temos, é formado, né, é da mesma maneira. Então, esse é um ponto interessante, isso está associado ao nosso sistema de dopamina. A procrastinação, o que é procrastinação? começar a fazer alguma coisa e não terminar, sempre deixar pra depois. Por que as pessoas procrastinam? Porque as pessoas obtêm outras formas de gerar recompensas. Então, eu estou aqui no meu computador e vou fazer um trabalho, vou digitar um trabalho aqui no computador. O que acontece? Eu tenho vários estímulos, várias fontes de distração e muitas vezes eu vou me condicionar pra aquela que gera uma maior carga de dopamina. Quando nós falamos do nosso sistema de recompensa cerebral, nós estamos falando de comportamentos automáticos e comportamentos que são motivados e eles estão relacionados a ganhos, a recompensas que são instantâneas. Ou seja, eu vou fazer uma dieta, eu preciso pensar que eu terei um ganho a longo prazo com a perda de peso e assim por diante. Quando nós falamos do nosso sistema emocional, o que seria um ganho a curto prazo? Eu não consigo realizar a dieta, enxergar esse ganho que eu vou ter a longo prazo porque quando eu como um brigadeiro, quando eu como um chocolate, isso já me proporciona uma carga de dopamina. A mesma coisa se a gente for pensar em relação a estudar pra um concurso, por exemplo. Então, eu não consigo me privar de prazeres momentâneos de coisas do dia a dia que me geram dopamina pra que eu possa, por exemplo, me dedicar a estudar pra algo que vai me gerar uma recompensa futura. E vocês vão entender um pouquinho melhor sobre isso, né? O nosso grande problema hoje relacionado à motivação são o excesso de estímulos que nós estamos recebendo do meio o tempo todo. E esses estímulos acabam competindo entre si e aquele que gerar uma maior carga de dopamina é o que vai condicionar o meu comportamento falando aí do ponto de vista de comportamentos que são automáticos. Mas eu queria contar uma história pra vocês pra gente entender um pouco melhor, né? E vocês vão ver que existem comportamentos racionais, existem comportamentos que não são só direcionados aí pela dopamina. Mas vamos entender um pouquinho essa história, né? Eu queria contar a história pra vocês do Finans Gage isso aconteceu em 1848, né? Ele era um operário ele trabalhava nas ferrovias na construção e implementação de ferrovias americanas e em certa vez ele se acidentou e ele teve a perfuração aqui do crânio do cérebro por uma ferramenta como vocês podem ver na representação do desenho. E o que acontece é que ele recuperou os movimentos não teve danos cognitivos danos de inteligência mas ele teve uma mudança completa no comportamento. Hoje nós sabemos que danos no córtex pré-frontal que é a região onde aconteceu o acidente aqui do Finans Gage compromete a tomada de decisões. Por quê? É isso que a gente vai entender aqui de certa forma, né? O córtex pré-frontal ele está relacionado a uma capacidade que é tipicamente humana que é a nossa capacidade de realizar previsões de realizar planejamentos de imaginação de mentalizar coisas que não estão acontecendo no momento. A imaginação é uma característica humana o ser humano é o único indivíduo o único ser que tem essa capacidade e isso está relacionado com o desenvolvimento do nosso córtex pré-frontal. No caso do Finans Gage ele tinha comportamentos totalmente baseados em comportamentos automáticos sem conseguir visualizar interferências que esse comportamento iria gerar no futuro. Ele não conseguia tomar decisões ou melhor ele tomava decisões mas ele não conseguia prever as consequências dessas previsões e a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Quem quiser ter acesso a todo esse estudo em função do cérebro do Finans Gage vocês têm esse artigo aqui mas vamos entender um pouquinho. Nós temos uma característica que é exclusiva do cérebro humano que é a nossa capacidade de fazer previsões e de fazer imaginações e isso está relacionado com o córtex pré-frontal. Ou seja eu tenho uma ação eu tenho uma atitude e eu consigo prever imaginar a consequência dela. Então por exemplo se eu comer esse brigadeiro agora eu consigo imaginar o que pode acontecer comigo. Se eu não estudar para a prova esse final de semana eu consigo prever o que pode acontecer comigo. O Finans Gage ele não tinha essa percepção o acidente fez com que ele perdesse completamente essa percepção de qual seria a consequência para uma determinada ação. E aí a gente vai entender um pouquinho aqui a gente tem a representação do nosso cérebro essa região aqui embaixo é o nosso sistema de dopamina. Tá bom? E aqui em cima a gente tem um sistema que está que é responsável pelo nosso comportamento. O córtex pré-frontal essa região aqui onde eu estou demarcando com o mouse tá? O que que acontece? O sistema dopaminérgico ele manda informações ok? Então eu tenho a produção de dopamina que de certa forma vai causar estímulos e esses estímulos vão mandar a informação até o nosso sistema de comportamento ok? Então esse seria o caminho para os nossos comportamentos automáticos então eu tenho a liberação de substâncias químicas essas substâncias químicas vão carregar informações vamos dizer assim e essas informações vão chegar no nosso sistema de comportamento e consequentemente eu vou ter um comportamento o que acontece é que quando é feito um planejamento das ações o que que é um planejamento uma previsão uma imaginação de algo que poderia acontecer então vamos pensar numa pessoa que pretende estudar para um concurso público ok? só que durante né as suas atividades diárias ela recebe vários estímulos que vão gerar muitas vezes comportamentos automáticos então às vezes um convite para uma festa um assistir um filme na Netflix celular ou seja ela recebe vários estímulos que geram comportamentos automáticos e com isso ela não consegue estudar e se dedicar quanto deveria para a aprovação nesse concurso tá? é só um exemplo o que acontece a partir do momento em que você consegue fazer um planejamento o que que é um planejamento? eu consegui mentalizar ganhos futuros quais seriam as consequências né que de certa forma se eu trabalhasse né esse conteúdo se eu estudasse se eu me dedicasse qual seria essas consequências né e quando a gente fala isso quem assistiu a minha palestra o ano passado no Condenck nós falamos bastante disso em relação a colocar uma informação nessa região do córtex pré-frontal então sempre que eu escrevo que eu pratico as minhas redes neurais elas são reconfiguradas ok? e eu tenho uma informação aqui no córtex pré-frontal então o que que eu quero que vocês entendam? quando existe um planejamento quando existe uma previsão das ações eu tenho informações nessa região aqui do cérebro então o que que acontece? mesmo que você recebe estímulos do meio eu vou ter né uma região que vai me condicionar a um comportamento automático mas se essa informação se essa região do cérebro tiver uma informação racional né uma informação que foi planejada que foi estudada eu começo a ter um confronto entre essas duas vias então eu tenho uma via automática e eu tenho uma via aqui que precisa de planejamento então vejam como isso é interessante uma informação que passa por todo o córtex pré-frontal e chega no sistema de comportamento leva um caminho muito mais longo ok por isso que os comportamentos automáticos né se eu for parar pra pensar aqui eu tenho um sistema de produção de dopamina e consequentemente essa dopamina produzida ela vai ser atingida né ela vai levar a informação pra essa região do cérebro esse caminho é muito mais curto gasta muito menos energia então nós somos condicionados muito mais facilmente a esses comportamentos automáticos quando que eu não terei um comportamento automático quando eu tiver feito um planejamento dessas ações então no caso de uma dieta né como eu dei o exemplo o que que eu faço pra não comer o brigadeiro e conseguir fazer a minha dieta né eu vou num evento e vão me oferecer um doce automaticamente eu vou comer esse doce o que que eu faço pra que isso não aconteça eu preciso ter um planejamento ou seja eu preciso ter isso por escrito eu preciso já ter pensado nisso anteriormente se alguém me oferecer um doce um brigadeiro eu vou responder dessa forma eu vou ter uma maçã na bolsa e vou comer a maçã e assim por diante como que eu me condiciono a estudar e a me dedicar a um concurso quando eu faço um planejamento de estudos porque a partir do momento que você planejou que você imaginou você traz informações novas conexões neurais aqui pra essa região e aí nós temos duas vias uma via que é automática ok que é o sistema do parminérgico sistema de comportamento e uma outra via que é racional se essa região aqui não estiver se eu não tiver informações associada ao estímulo nessa região aqui do cérebro automaticamente eu vou me condicionar em comportamentos automáticos e aí esses comportamentos automáticos muitas vezes estão relacionados com situações que às vezes não vão nos levar a atingir um determinado objetivo então aí envolve procrastinação deixar de fazer aquilo que tem que fazer entretenimentos comer coisas que não deveria e assim por diante os comportamentos automáticos são ruins? não desde que eles te levem pra algo que você realmente deseja quando a gente fala num comportamento automático eu posso ter um hábito saudável como eu posso ter um vício algo que pode realmente está me afetando então aqui só pra que vocês entendam o quanto é importante eu fazer previsões eu planejar determinadas situações pra que eu não simplesmente seja movido por comportamentos automáticos então aqui tem algo muito muito forte muito profundo do que a gente fala de inteligência emocional que está associado com a motivação uma pessoa que não planeja as ações consequentemente ela é movida exclusivamente pelo sistema de dopamina e aí o comportamento é condicionado dentro daquela ação daquela né daquela atitude que vai gerar uma maior carga de dopamina né isso pode ser convertido sim isso pode ser mudado quando você começa a planejar suas ações aí sim eu tenho uma mudança aqui de caminho vamos dizer né e um caminho com maior gasto de energia tá bom bom outros pontos que a gente fala da inteligência emocional é a capacidade de reconhecer as emoções do outro e por isso compreender as expressões faciais é muito importante tá muitas vezes principalmente pra quem é professor eu acho isso super importante porque muitas vezes aquilo que as pessoas nos falam não é aquilo que realmente tá acontecendo não é aquilo que realmente ela tá sentindo mas ela não consegue esconder isso por meio das expressões da postura corporal então a gente consegue mapear entender aquilo que o outro está sentindo simplesmente olhando a postura e as expressões faciais eu consigo observar se um aluno por exemplo ativou o sistema de luta ou fuga e ele não vai conseguir ter um bom desempenho na minha prova porquanto disso e como que eu posso ajudá-lo como que eu posso fazer com que ele saia dessa situação então as expressões faciais a postura corporal é algo que vai nos ajudar muito nas relações com o outro a entender as emoções do outro né então um outro ponto também é a gente saber lidar com os relacionamentos né e quando eu falo de relacionamentos um ponto que é importante são os perfis de comportamento tá as pessoas elas não são iguais elas têm padrões de comportamento diferente diferente e eu até coloquei alguns padrões aqui pra vocês eu não quero me estender explicar um a um mas é interessante que vocês saibam que os alunos são diferentes as pessoas são diferentes e as pessoas apresentam padrões de comportamento diferente e esses padrões de comportamento que se resume né em um perfil comunicador tá um perfil executor um perfil analista e um perfil planejador essas pessoas elas são motivadas de forma diferente então a gente principalmente quem trabalha com ensino quem é professor as nossas aulas elas não podem seguir um padrão de modo que nós consideramos que todos os alunos aprendam da mesma forma e sejam motivados da mesma forma né os alunos aprendem diferente são motivados de forma diferente porque isso está relacionado ao perfil de comportamento que ele apresenta né e eu sempre gosto de falar isso né a gente precisa tratar as pessoas com a mesma educação que a gente gostaria de ser tratado mas nós precisamos entender que a forma como o outro quer ser tratado não é necessariamente a forma como eu gostaria de ser tratado e esse é um dos pilares da inteligência emocional porque a forma como a outra pessoa gostaria de ser tratada depende muito do perfil de comportamento dela tá se vocês tiverem mais curiosidade de saber sobre esses perfis de comportamento eu tenho bastante vídeo no youtube que fala a respeito disso né mas só pra gente não se estender muito aqui tá bom pessoal é isso que eu tinha aqui pra falar pra vocês né o objetivo dessa palestra é que vocês entendam que basicamente o nosso comportamento hoje ele é direcionado por meio de substâncias químicas o nosso sistema emocional ele tá relacionado com questões de sobrevivência e essas questões de sobrevivência envolve tanto aspectos motivacionais que é quando nós falamos da dopamina e também aspectos que estão relacionados a medo a segurança a situações de perigo e se você quer realmente extrair o seu melhor acionar o seu sistema de lutefuga liberar adrenalina e cortisol não vai fazer com que você tenha um bom desempenho com que você consiga extrair o seu melhor então só pra que vocês entendam né o quanto que entender o nosso comportamento entender a química que tá por trás disso entender o nosso sistema emocional pode melhorar muito o nosso desempenho né como profissionais como pessoas e assim por diante né alguns livros aqui clássicos de neurociência de funcionamento do cérebro humano tá bom e se vocês quiserem aí conhecer um pouquinho mais do meu trabalho me procurem aí nas redes sociais o meu canal no youtube é o The Best Professor tá vocês podem me encontrar aí também no instagram no facebook e aqui segue o meu e-mail contato arroba thebestprofessor ponto com ponto br espero realmente que essa palestra tenha ajudado cada um de vocês faça sempre o seu melhor o meu e-mail o meu e-mail